Começando esse primeiro vídeo da semana para vocês no canal, fazendo com o método de dois consoles ou com a ajuda daquele seu amigo que você confia para ambos fazer os procedimentos por ligação e para isso tem que ter esse escorpio inteiro de 2017 legítimo não sendo de troca de gênero, para que vocês consigam estar mantendo salvo com o que eu vou estar mostrando então se foi da data de 2017 quando a Rockstar adicionou no jogo, é um corpo inteiro que vai manter salvo assim que receber essa textura universal que eu vou estar mostrando nesse vídeo essa semana que está apenas começando, aonde terá muita roupa legal com o que dê para fazer para vocês no momento, que dê para fazer apenas de dois consoles até que uma próxima atualização volte os outros métodos de novo então o primeiro passo, vamos estar vindo em qualquer roupa que tenha o distintivo IA em seguida em calças cargo número 10, cargo areia vamos deixar e vai estar vindo em regata e vamos estar comprando a regata prata grafite número 16 vai estar vindo em botas e vai estar comprando a 21 botas PVC barro e em seguida vocês vão estar deslizando nos logos de DMO para aqueles que tem e vai estar vindo em colete utilitário 40 e 5, colete de placa salmão e vai estar salvando de console 1 assim em seguida fumigador 10, telescópio selecione a roupa do console 1 para bugar essa máscara salva na loja de chapéu e vai estar entrando dentro do serviço titânico confirmando as definições para estar jogando vem até a loja de arma, coloca um respirador e retira e salva de console 1 e busca os cintos sai do serviço entra em missão competitiva posse de jogador passa a seta para o console 1 para bugar esses cintos assim retira mudando o nome do paraquedas e salva de console 1 e para o console 2 em calças esportivas de grife vamos estar deixando a 32 eate bainha mostarda vamos estar deixando por ela em seguida em botas emborrachada a número 2 trilha militar aqua em luvas 26 tática digital cinza e vamos estar salvando de console 2 salvou agora para o espaço 20 esse sapato de corridas 2 salva sem aquela máscara de cima e vai estar comprando o corpo inteiro e vai estar correndo na frente do telescópio para poder estar bugando com esse sapato de corrida e em seguida vocês vai estar vindo em luvas de corrida e vai estar comprando a motocross slaslon número 7 e vai estar salvando no espaço 20 olha a ordem que estou deixando também vamos fazer a primeira rodada do netcute console 1 vocês vai estar habilitando o paraquedas padrão e ativa o netcute assim que o amigo nascer no console 2 ele vai colocar na roupa do console 2 e vai habilitar o paraquedas padrão e já te avisa após retornarmos clica na roupa do console 1 e desabilite o netcute e voltando para a sessão receberá essa textura entra nos serviços de missão competitiva a posse do jogador ou se não aquela de lamar passa a seta no espaço 20 e volta para poder estar pegando as luvas e também estar pegando esses sapatos coloridos muda o nome do paraquedas e sai do serviço e salva no espaço 20 e agora vocês buscam qualquer colete que vocês tenham assim desse jeito, aqueles que tiver e vai estar salvando de console 2 que vamos estar pintando para rosa e para o console 1 vocês vai estar vindo em jaquetas de grife e compre a número 7 Goofy estilizado pelo menu de interação vai estar colocando por esse colete super pesado que ele vai pintar aquele colete do C2 de rosa salva de console 1 nessa ordem que estou deixando também vamos fazer mais uma rodada console 1 paraqueda de Israel assim que o amigo nascer no console 2 ele vai colocar em cima do segundo e não ativa nada no qual que vocês tem esse colete após retornarmos removo o paraquedas voltando receberá essa cor aqui que eu vou estar mostrando para vocês do colete vou estar salvando aqui para pegar a roupa que eu guardei no espaço 20 para salvar de console 1 para não perder aquela preparação agora eu salvo no espaço 20 esse colete salvo no console 2 assim e para o console 1 você salva com esse colete pesado olha a ordem vamos passar aquele colete rosa agora console 1 dessa vez paraqueda de Israel também console 2 o amigo apenas coloca em cima do segundo e não ativa nada após retornarmos remova o paraquetas do modo história voltando vai nascer assim entra nos serviços missão competitiva posse de jogador passa a seta aonde guardou o colete e volta vai acontecer isso para retirar o mesmo procedimento mudando o nome do paraquedas salva de console 1 assim e para o console 2 vem em catisuites e vai estar comprando por esse catisuite canela número 4 e vai estar salvando de console 2 olha a ordem que estou deixando e no espaço 20 vocês vai estar guardando pelo traje da chica louca vamos receber a textura direto mas só funciona para aqueles que tem de 2017 ativo paraquedas e desabilite não pode ser de troca de gênero assim que o amigo nascer no console 2 ele clica na roupa do console 2 e não ativa nada e já te avisa após retornarmos agora colocamos na roupa do console 1 clica nela e do modo história voltando para a sessão esse número universal dessa categoria quadriculado de 2017 vindo essa textura diretamente os acabamentos do conjunto vocês podem estar passando uma mochilinha de caio perico e também pode estar passando por um capacete azul ou se não um capacete rosa com respirador azul que vai ficar muito legal o próximo vídeo que eu vou estar trazendo para vocês aqui no canal será o versão masculino o que dê para a gente trazer nesse período por enquanto é só dois consoles mas vamos torcer que logo melhore também um forte abraço do Manenoc fique na paz todos que todos começam uma boa semana e até meu próximo vídeo que vai sair para vocês no canal no capricho fui do Manenoc do Manenoc do Manenoc